Então vamos fazer o creme Esse creme, gente, é maravilhoso e muito simples É só leite condensado e creme de leite Eu tenho aqui uma caixa de leite condensado, gente E eu vou estar colocando o creme de leite Eu estou colocando 17% de gordura hoje Mas esse aqui, gente, é um dos cremes de leite que eu mais gosto Que é o piracanjuba, tá? Mesmo ele sendo o 17% de gordura Todo brigadeiro que eu faço fica espetacular Então, pessoal, uma caixa de leite condensado E uma caixa de creme de leite Então é um por um Aí se você quiser dobrar a receita, é só dobrar, tá? Porque às vezes a gente vai fazer muito mais trufa, né? Então a gente dobra a receita Então aqui eu vou mexendo, né? Mexendo E o ponto dele não vai ser um ponto de brigadeiro pra enrolar Vai ser um ponto mais cremoso, né? Então agora a gente vai mexer Assim que chegar, estiver aqui chegando no ponto Aí eu mostro pra vocês, tá? Gente, essa trufa de cereja é espetacular Vende muito, vende muito Com esse creme aqui você pode fazer, além da trufa de cereja Você pode fazer a de morango, a de uva também Tá, gente? Então fica a dica aí pra vocês, tá? Então esse creme aqui é maravilhoso Que dá pra você fazer várias coisas com ele, tá? Então, gente, aqui ó, já está pronto Ele tá bem molinho, ó Você pode ver, né? Ele tá quase que um ponto de bico Eu gosto do creme assim, molinho Pra gente fazer o de cereja, gente Que aí ele escorre assim, né? Mas ele fica macio, ele vai ficar cremoso, né? Ele não vai ficar aguado Ah, então vocês vão ver isso quando ele gelar, né? Então a gente vai deixar mais ou menos Ali por uma hora fora da geladeira Pra descansar E nós vamos levar pra geladeira Depois de umas duas, três horinhas Pra ele ficar bem frio Pra gente poder fazer as trufas, né? Então é isso, gente Esse é o ponto, tá? Ele tá parando em cima aqui, ó Ele dá aquela paradinha em cima aqui Tá? E ele dá aquela parada e ele começa a ir pra dentro Então esse aqui que é o ponto do creme Que eu faço a trufa de morango E... de morango, de uva E a de cereja, tá? Então agora eu vou colocar num potinho Vou cobrir ele com um plástico Ou um papel filme Ó, eu coloco num potinho assim Pessoal, ele rendeu bastante Porque eu dobrei de volume, tá? Porque eu vou usar também Pra fazer trufa de morango amanhã Então eu dobrei A receita, tá? Então eu vou colocar a receita certinha Na descrição Mas se vocês quiserem dobrar Também pode dobrar a receita, tá bom? Eu gosto de colocar nos potinhos assim Pessoal, que fica melhor pra mim manusear Se por acaso eu usar uma parte hoje Ficar um pouquinho Eu só cubro ele com o plástico Com o papel E eu volto a usar amanhã, tá bom? Então, gente Aqui tem uma forminha aqui, ó Que é a SP41 Casca 11 gramas Depois de pronta essa trufa Ela fica 45 gramas 43 a 45 gramas, tá, gente? É a trufa que nós estamos vendendo Eu, meu marido Nós estamos vendendo, né? Essa forminha, ela tem três partes Que é a partezinha de silicone Fica bem mais prática a gente fazer Com esta forminha, gente Porque é muito mais rápido, né? Ela tem 11 cavidades É da BWB É muito boa mesmo essa forminha, gente Pode usar ela Que esse tamanho aqui Pra nós é bom Porque a gente vende Uma por três E duas trufas por cinco reais, né? Então pra nós tá ótimo Esse tamanho de trufa, né? Aqui, gente Eu tenho aqui, ó Um chocolate aqui da É cobertura Sabor chocolate Fracionado, tá? Da Harald Confeiteiro da Harald Tá bom, gente? Ao leite, né? Então a gente vai enchendo aqui A forminha até a marcação dela, tá? Até onde é que ela tem uma marcação Né? Pra ela não transbordar A gente enche a forminha assim Né? E eu tô fazendo aqui trufa Que o meu marido vai vender amanhã Ele tá lá na rua vendendo, gente Tá vendendo bem, hein? E ele é, assim, guerreiro, gente Ele é insistente mesmo Ele vai, ele vai Ele fica na frente da lotérica Ele fica na frente dos mercados Gente, meu marido, assim, tá me surpreendendo Mesmo na venda das trufas, gente Ele vende bastante mesmo É Eu derreti, gente Essa cobertura aqui No banho-maria, tá? Mas pode derreter no micro-ondas também Tem aqui no canal também Como derreter no banho-maria Agora essas duas partes aqui A gente faz assim, ó Já vem com ela toda E coloco por cima aqui, ó Eu dou uma apertadinha assim Até ver que a cobertura subiu Aí eu dou aquela viradinha Pra terminar de preencher o resto O restante, né? Vejo se tá tudo bonitinho aqui Preenchidinho Deixa eu dar uma descansadinha aqui De um minutinho E levo pro freezer Ou na geladeira Mas, gente, eu trabalho muito com o freezer Que fica mais É mais rápido pra mim Pra casquinha cristalizar Daí eu cuido Pra não ficar muito lá, né? Assim que cristalizou a casquinha Eu já tiro de lá do freezer Né? Pra gente montar a trufa Então eu sempre trabalho com o freezer, tá? Então vamos levar pro freezer Então, gente, aqui, ó Acabei de tirar da geladeira Quando ele tá opaco É porque ele já está pronto, né? Então eu vou tirar primeiro Esta parte aqui Né? Deixar ela ali de ladinho E eu vou retirar agora o chapéuzinho, ó Né? Pra quem não sabe utilizar Essa forma É assim que a gente faz, né? Olha, que eu Tem muita gente que não sabe usar Que vem assistir vídeos De pessoas fazendo trufa Realmente pra aprender a usar, gente Porque muitas pessoas não sabem usar Estão fazendo pela primeira vez E assim, a gente vê nos comentários Que a pessoa falou Poxa, eu não sabia usar Eu aprendi hoje com você aqui Usar essa forma Então assim, eu fico muito feliz, né? De poder estar ajudando muita gente, né? Então é assim Daí aqui eu vou deixar de ladinho Essa forma aqui eu vou deixar de lado Eu tenho aqui um pratinho Gente, eu tô fazendo trufa Então eu já tirei aqui umas rebarbinhas aqui, ó De outra forma E eu vou tirar essa daqui também Né? Ó Eu faço assim, gente, ó Eu vou tirando aqui Né? Com a faca Vou tirando assim Pego uma faquinha boa E vou tirando ela As rebarbinhas E vou deixando aí de ladinho Que essa rebarbinha Ela é limpa Vai dar pra gente usar ela de novo Derreter de novo Pra fazer mais trufa, né? Então eu vou fazendo assim, gente Pra limpar, tá? Eu vou deixando tudo bem limpinho Eu vou fazer aqui o contrário Que fica melhor pra mim, né? Eu vou deixando tudo bem limpinho Porque na hora de fechar Daí também na hora de fechar Eu cuido pra não sobrar muita rebarba Né? Aí fica bem melhor pra gente Na hora de fechar Não precisa tá tirando Na hora de embalar, né? Não precisa tá tirando as rebarbinhas Porque, olha Aqui já tá bem Bem retinho, né? Então eu tirei aquela sobra Agora Eu vou Tá mostrando pra vocês aqui Deixa eu pegar aqui na geladeira Pegar aqui aquele creme Até sujei o chocolate Já Eu tô aqui, gente Só na fabricação das trufas Então tá aqui aquele creme Olha, gente Olha como que ele ficou Né? Ó Quanto mais a gente mexer um creme assim De brigadeiro Mais brilhoso ele fica Tá, gente? Olha Mais bonito ele fica Tá? Ó Como ficou bonito esse creme Então agora a gente vai preencher aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui a cereja Eu vou dar uma olhadinha aqui também Quantas cerejas que eu tenho Eu tô usando essa aqui da Oderiche Tá? Cereja em calda Vou colocar aqui num copinho pra gente ver Né? Pra gente ver também quantas cerejas Que vai dar pra mim colocar ali Eu quero fazer Quero fazer com todas que tá aqui nesse copinho Mas tem bastantinha Esse copinho aqui Eu paguei Hã... Nove reais Acho que eu paguei ele É, nove e noventa Alguma coisa assim É... Ele... Vem com mais de... Com umas trinta mais ou menos Ó Né? Você pode também fazer com... Outra cereja que você quiser Tá? Procura a melhor aí Que tu dê aí na tua cidade Que tá um preço bom Tá? Mas tem que ser uma coisa de qualidade Olha aqui ó gente Ó Então eu deixo assim no caldinho Porque eu não vou secar ela Não vou tirar ela com papel toalha Não vou secar nada Porque eu já vou mostrar pra vocês Como que eu faço Tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora Deixa eu só pegar meu copinho de água aqui Meu paninho Tá bom? Então pra preencher Eu dei uma molhadinha aqui na minha mão Aqui tá aquele creme Eu pego um pouquinho do creme Né? Eu dou uma molhadinha Só que ele tá bem molinho Gente Ou pego com uma colher Ou eu pego com a mão Esse tá bem molinho Deixa eu Pego um tantinho assim Com a mão Né? Eu não tô conseguindo bolhar ele Mas consegui bolhar ele Melhor Né? Então eu pego ele aqui Coloco um tanto aqui dentro Devagarinho Devagarinho Eu vou colocando aqui Né, gente? Ó Então eu vou mostrar pra vocês Como que eu coloco a cereja Agora Nesses aqui, né? Só colocar mais um pouquinho De creme aqui Aí eu umedeci aqui O meu dedo E eu faço uma Aqui uma Um buraquinho aqui no meio Né? Onde que eu vou colocar a cereja Com o dedinho úmido Tá? Pronto Umedeço o dedo Faço um buraquinho aqui Né? Aí eu venho Com a cereja aqui, ó Com caldinha e tudo Eu coloco a cereja aqui, ó Eu deixo a caldinha Quando a pessoa Ela for morder Ela vai morder Aquela caldinha Da cereja Né? Ó, gente Que legal Se quiser colocar Quando a cereja é muito pequena Eu coloco até duas Que às vezes tem uma cerejinha aqui Que é muito pequenininha, né? Aí eu faço assim, ó Eu coloco mais uma Mais uma metadinha assim, ó De cereja Quando ela tá muito pequena, tá? Então assim que eu faço A minha trufa de cereja Se quiser colocar mais um pouquinho De creme ali Pra tampar Pode colocar, tá? E agora eu vou terminar aqui E já volto cobrindo, tá? Gente, olha aqui Eu coloquei a cereja Eu peguei mais um pouquinho De creme E cobri todas, tá? Cobri assim Pra gente Quando a gente fechar Com o chocolate A cobertura, né? Que eu for fechar aqui Ela não vai encostar Direto na cereja, né? Vai ficar bem bacana Quando a pessoa Comer a cereja Vai tá bem lá No meio da trufa Então agora eu vou fechar aqui A trufa, né? E vou ensinar vocês Como que eu marco também Pra diferenciar das outras trufas Porque na hora de fechar Às vezes você tem um monte De trufa na mesa Então a gente tem que marcar ela também, né? Pra não acabar Embalando errado, né? Colocando outra embalagem Que isso acontecia muito comigo Acontece muito, né? Também A gente embalar errado Às vezes Meu marido que embala, né? E às vezes ele embala errado, gente Aí eu olho Você embalou errado, hein? Prestar mais atenção As funcionárias também As minhas trabalham comigo Também às vezes Acabam embalando errado, né? Aí a gente tem que prestar Bastante atenção Então pra isso Eu marco a trufa, né? Então eu vou ensinar pra vocês Como que eu marco a trufa Então, ó Já fechei Aqui Procurei não Não deixar muito Muita sobra Né? Aí eu não preciso Estar tirando as sobrinhas Ó, a gente Dá uma batidinha aqui A gente bate Pra subir as bolhas Pra cobertura se assentar Né? Olha Tá retinho Ó, gente Ó Perfeito Agora aqui, gente Ó Eu tenho confete Tá? Então Agora eu vou marcar Com confete Né? Então eu jogo aqui Ó, um confetinho Vermelho Porque a cereja é vermelha Então eu marco com confete Confete Chocopower Quando é ninho Com Nutella Eu marco com chocopower Né? Ó Super dica essa Né, gente? Ó Como eu tenho um monte de trufa Lá em cima da mesa Já vou mostrar pra vocês Eu vou marcar Eu vou marcar Né? Porque tem umas Que A única que eu não fiz Marcação Foi ali com Nutella Então isso a gente já sabe Né? Eu dou uma sentadinha Aqui, ó E volto lá pro freezer Então quando eu coloco No freezer É rapidinho Ele já cristalizou E rapidinho Eu já consigo Embalar ela, tá? Então Vou levar pro freezer agora Pera aí, gente Que eu vou mostrar pra vocês As trufas que tá lá em cima da mesa Lá pra vocês Né? Quem tá curioso aí? Deixa Gente, aqui eu tenho mais trufa aqui Essa aqui é ninho com Nutella Que eu tô tirando Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Tô aqui Ó Isso aqui é ninho com Nutella Beijinho Aquela lá é brigadeiro, né? Aí eu tiro aqui, ó Faz até um barulhão, né, gente? Aí eu tô deixando aqui, ó Quando meu marido chegar Ele vai me ajudar a embalar Ele tá lá vendendo Né? Aí vou incluir aquelas de cereja também Né? Pra ele vender Olha aqui, ó Que mais vende são ninho com Nutella Né? Então Vamos esperar Pra gente ver como ficou a nossa trufa Bom, gente Tá aqui, ó Tá pronta a nossa trufinha Nossa trufinha Agora, pessoal Nós vamos abrir ela aqui, ó Cortar ela aqui no meio Pra gente ver Como que ela ficou Nossa, gente Olha só que legal Tchan, tchan, tchan Surpresa Olha que maravilha Essa trufa, gente Olha só que legal Muito bacana Muito bacana, né? Pessoal Olha isso Olha que suculento Façam aí, pessoal Porque vocês não vão se arrepender Tá? Vai ganhar muito dinheiro aí Fazendo essa trufa aí também Incluindo aí nas suas vendas, tá? Se você gostou Dá o teu like Teu joinha pra nós Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Pra receber notificação De quando eu gravar mais vídeo Ai, gente Deixa aí nos comentários Qual trufa que você quer Que eu gravo pra você aí, tá? Um beijão Tchau Tchau